Vem cá! Uia! Que horror! Já que... Já que pronto, você vai dar... Não, não, é uma folha verdeira! Ai, que horror! Por que você tá bem quieto, você tem? Bolinho de nada, eu tô ficando... Ah! Bem pequenininho, não é? Tem um chocolatinho... Eu sei! Viola e lingerie Eu sou um docinho E doce e macio Cuidado, garotada! Eu sou perigoso! Ai, 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 ai! Não somos capona coisíssima nenhuma! Saiba o Senhor Que comida saudável É bem legal demais! E gostoso! Ai, o meu pai! Meu pai! Se o meu pai tem isso, ele vai ficar muito triste comigo! Mineira, mineira! Não faça isso! Também podemos ser muito gostosos! Basta você saber que com a gente a vida será mais saudável! Ah! Eu tô me sentindo tão fraca! Ai, 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 ai! Sinorino! Ai, 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 ai! O açúcar está fazendo efeito! Ele vai levá-la! Menina! Você precisa comer algo saudável agora! Assim você virá forças para combater a exe de açúcar! Vamos, vamos! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui! Isso! Vem, vem! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui!